O que é a evolução do capitalismo? Ou seja, cerca de 500 anos o capitalismo vai passando por várias etapas. Podemos falar lá no fim da Idade Média de um pré-capitalismo, porque ali ele estava no seu estágio embrionário, estava nascendo dentro da estrutura do mundo feudal. Na Idade Moderna, que vai se completando essa passagem do capitalismo para o feudalismo. Com a Revolução Industrial se completa então o processo de construção e de afirmação do capitalismo. A primeira Revolução Industrial começando na Inglaterra inaugura a época do liberalismo, do capitalismo concorrencial. Mas a segunda Revolução Industrial, que está em marcha na segunda metade do século XIX, leva o capitalismo para uma nova fase. A fase do capitalismo financeiro, do capitalismo monopolista, também conhecida como a época do imperialismo e do neocolonialismo. Quando eu digo capitalismo financeiro é porque os bancos vão assumindo o controle das principais atividades econômicas. Quando eu falo de época do capitalismo monopolista é porque estou lembrando que a concorrência está desaparecendo com o surgimento dos trustes, dos cartéis, das holdings, dos grandes monopólios. E quando falo do imperialismo, estou me referindo ao fato de que os países capitalistas, em busca de matérias-primas para suas indústrias, em busca de mercados consumidores onde possam escoar a produção industrial, e em busca de regiões onde eles possam aplicar seus capitais excedentes, para onde possam ser exportados os capitais gerados pelos trustes, pelos monopólios, e em busca de regiões que possam absorver os excedentes populacionais, se lançam num processo de expansão, de dominação sobre outras regiões do mundo que a gente chama de época do imperialismo ou do neocolonialismo. Um país desenvolve uma postura imperialista toda vez que ele tenta defender seus interesses econômicos além de suas fronteiras. Esse imperialismo, essa tendência, pode ou não assumir um caráter colonialista. Por exemplo, na África o imperialismo assumiu um caráter colonialista. Os europeus transformaram as regiões da África em colônias, em domínios e em protetorados de cada uma das potências europeias. Retaliam a África, vamos dizer assim, em territórios que são distribuídos entre as potências como a Inglaterra, a França. Agora, o imperialismo não necessariamente assume esse caráter colonialista. Pode ser só uma dominação econômica, sem necessariamente impor uma dominação direta sobre aquela região. Não é o caso da América Latina. Os Estados Unidos vão impondo o seu imperialismo sobre o continente americano desde o fim do século XIX e ao longo do século XX. Não transformaram o Brasil e os outros países latino-americanos em colônias, até porque isso era impensável. Já eram países, estados independentes, soberanos, já tinham sua constituição, já tinham governos e uma estrutura política e social, vamos dizer assim, já consolidada como países independentes. De modo que não era possível transformar pura e simplesmente essas regiões em colônias governadas diretamente pelos Estados Unidos ou coisa do gênero. Mas era possível, como se fez, colocar essas elites em uma relação de submissão aos interesses americanos, de modo que esses governos subservientes aos interesses externos cedem à exploração das nossas riquezas ou abrem o país para investimentos estrangeiros, permitem a remessa dos lucros produzidos aqui pelos grupos americanos ou multinacionais. Enfim, existem vários mecanismos de dominação. O próprio imperialismo colonialista pode transformar aquela região dominada num tipo diferente de colônia. Colônia quando é governada diretamente pela metrópole. Domínio quando tem uma população numerosa, vamos dizer assim, de colonos que tem uma espécie de autonomia local, mesmo que estejam vinculados à metrópole que domina aquela região economicamente. Um protetorado existe quando ainda existe um governo local, mas ele é uma espécie de fantoche, de marionete nas mãos das grandes potências e dos seus diplomatas que usam aquele governo mais para legitimar a sua dominação econômica sobre aquelas populações. Tem vários tipos de dominação, e incluindo, disse, essa dominação que não se manifesta em termos colonialistas, que só assume esse caráter de dominação econômica, como foi o caso do imperialismo americano sobre a América Latina. Temos, então, tipos diferentes de dominação e temos, eu disse, uma espécie de retalhamento do planeta em várias áreas de influência, em várias regiões que estão sob controle de uma ou outra potência industrial. Elas vão acirrando a sua disputa e a sua rivalidade por esses territórios e tudo isso vai culminar com a Primeira Guerra Mundial. Temos, então, na época do imperialismo do neocolonialismo, uma busca de matérias-primas, de mercados, uma necessidade de exportar capitais, regiões para a colonização e ainda vai se justificar a dominação e a exploração sobre essas regiões, dizendo que estava se levando o progresso, a civilização, o desenvolvimento tecnológico para as regiões e para os povos atrasados do planeta. Era a chamada missão civilizadora do branco, uma raça superior destinada a levar o progresso e o desenvolvimento para as regiões e para os povos atrasados do planeta. Por trás desse discurso, repito, o interesse é empilhar essas regiões, saquear suas riquezas, explorar essas populações, mantê-las sob controle econômico das potências industriais. Vamos ver como a tensão, que vai crescendo nas disputas por esses territórios e por esses domínios, desemboca na Primeira Grande Guerra.